Bora fazer esse crepe delicioso de iogurte com chocolate 70% sem glúten? Vamos começar derretendo o chocolate 70% e misturando ao nosso iogurte grego top term que tem 40% menos de açúcar, 38% a menos de sódio, faz maravilhas pelo seu intestino porque é um potente probiótico, além de aumentar a sua imunidade, melhorar o seu sistema nervoso e até os seus ossos. Agora para a massa do crepe, vamos misturar todos os ingredientes, inclusive mais iogurte grego para ficar mais saudável e mais gostoso. Selar um lado na frigideira e depois o outro lado bem fininho. Agora é só caprichar no recheio. O soro e o iogurte eu fiz na minha iogurteira top term, pedindo agora você ganha um livro de receitas doces e salgadas, o termômetro culinário, um kit com 5 fermentos top fit. Pagando no cartão de crédito, leva essa linda bolsinha térmica. Peça já sua iogurteira ligando 0800 770 7900 ou topterm.com.br. Ganhe frete grátis para todo o Brasil. Pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. Complete com a fruta da sua preferência, eu sugiro morango. E agora é só se servir. Hummm, delícia!